Bom dia, boa tarde. E boa noite, amigos aqui do canal Tá Ligado. Hoje eu tô aqui pra gente fazer um vídeo tutorial a respeito de um problema que o pessoal tem me perguntado muito no canal. É o seguinte, você tá com esse problema aí da tela Ash no seu receptor. Você vai e faz aqui a recuperação através desse vídeo tutorial que a gente colocou que é como recuperar o Ash bravíssimo em três etapas. Só que no final, quando você termina de fazer essa recuperação, o seu aparelho vem pra essa tela. No CH, que significa não canal, não tem canal. Pessoal, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A primeira é o seguinte, você quando chegou nessa tela, significa que o processo tá correto. Você fez tudo certinho, só que aí o pessoal tá reclamando o seguinte, que leva o receptor até a televisão. E o que que acontece quando chega na televisão? Na hora que chega na televisão, fica no aparelho esse No CH e a TV fica com a tela preta e não acontece nada. Aí muita gente tem me perguntado, tá errado? O que que tá acontecendo? Não, tá certo, pessoal. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, o problema da tela preta nesse momento e esse No Channel é o seguinte, no canal, como eu preferi falar aí, é porque as ATTs, a resolução dela, ela vem pra 1080 barra 60p. Então é uma resolução alta pra quem tem televisão Full HD. Então se você tá ligando o aparelho em uma televisão de tubo, essa resolução é muito alta pra sua televisão. Não tem nada errado com o que você fez, tá tudo certo. Você só vai ter que procurar uma outra TV, de um amigo, de um parente ou na sua casa mesmo, que seja uma televisão que tenha a entrada HDMI, que suporte esse 1080p, 60p. E você vai, e aí eu vou ensinar pra você agora o que que você vai fazer na atualização que você colocou. Então vamos partir do pressuposto que você tenha colocado a atualização Freitoy, aquela que é a ponte pras outras atualizações. Você chegou até ali, certo. Ou em outra, se você tiver em outra atualização também, é só você seguir os passos aqui conforme que tá descrito que vai dar certo. Então você deu no CH. Tela preta. O que que você vai fazer? Você vem até, ó, ferramentas, certo. Se não for esse aqui, tá no Freitoy, mas você pode tá em outro, né, outra atualização. Mas vai ter esse ícone de ferramentas ou tools. Ferramenta, dependendo do que a gente tiver, que aqui tá em português. Então tá ferramentas, certo. Você vai entrar em ferramentas. Assim que você entrar em ferramentas, você vem até, ó, sistema de configuração, certo. Em sistema de configuração, você entra novamente e você vem pra sistema de TV, que fica abaixo do idioma. Você entra em sistema de TV e, olha o que que você se depara. O que eu disse pra você. 1080p barra 60. Resolução de vídeo. É aqui que você tem que mudar. Se você tá usando TV de tubo, ela não suporta esse 1080p 60. Então você vai mudar esse 1080p, você vai trazer, ó, que você clicar, ó, você vai ver que vai aparecer essa tela aí com essas opções de outras resoluções. Então você vai escolher uma resolução mais baixa. Você pode escolher a, aí, tipo, a 720, mas que pra TV de tubo também é um pouco alta. Então eu aconselho você a colocar o By Native TV, que é a resolução nativa da TV. Ele vai escolher, né, ou você desce pra uma dessas aqui, ó, 480 ou 576 e faça o teste. Quando você fizer isso em TV de tubo, vai voltar a imagem normal do seu aparelho, certo. Aí, ó, se você quiser pôr tipo 480, você vai testando e ver qual que se adapta a sua TV de tubo. Feito isso, pessoal, é só isso. Você vai ter a solução desse problema. Então é o seguinte, se você fez a tela A, ficou tela no CH e tela preta, essa é a solução. Você tá com a resolução alta, sua televisão não está conseguindo captar a imagem. Você diminua a resolução e tudo vai ser a mil voltas, mil maravilhas, certo. Pessoal, então é isso que a gente tinha pra hoje. Desejo a todos que dê certo aí que você estiver fazendo. Qualquer dúvida você pode postar, eu tô aqui pra ajudar vocês na medida do possível. Também não sei tudo, mas eu vou procurar também o que eu não souber. E eu peço que você, se gostou, dê um joinha, se foi útil pra você, né. Colabore com a gente, se inscreva no canal, isso é muito importante, porque a gente precisa fortalecer o canal, certo. E é isso aí, eu deixo um abraço a todo mundo, a todos. E até o nosso próximo vídeo tutorial aqui no canal, tá ligado.